Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade, aliás, essa semana nós estamos ajudando a Maria da Ajuda. Aqui atrás fica a casa dela. Inclusive, eu quero agradecer a dona Domingas, que assim, tem sido muito bacana. Tem sido bacana aqui com a Maria, que ajudou, deixou ela ficar na casa aqui. Só que ela precisa de um monte de coisa, né Maria? É verdade. Tá de quantos meses, Maria? Oito. Oito meses, tá de barriguinha e precisa principalmente de fralda e também essas coisas de criança. É, 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 você tem aquelas banheiras? Não tem. Não. Não tem, não tem banheira, né? Sabonetinha, essas coisas de criança, não tem, não tem nada. Então, ela tá de oito meses, precisa de ajuda. Mas Renatão, de que forma eu posso ajudar? Roupa de cama, roupa, né? Roupa de um modo geral, também colchão, não é isso Maria? É, o que for de móveis usados, velho, que puder me ajudar, eu agradeço muito. Tudo, o que, o que, você não tem nada em casa então? Não, porque eu tive que vender geladeira, sofá, tudo pra não poder pagar o meu aluguel, pra mim não ficar na rua. E você vendeu tudo? Tudo. Então, gente, olha, Renata, eu tenho aqui uma cama, quero ajudar, vou doar, eu tenho aqui colchão, vou ajudar, vou doar. Cesta de alimentos? Ah, eu tenho uma cesta, quero ajudar com uma cesta de alimentos. Quero ajudar com alimentos, da forma que você quiser. Reúne aí todo mundo, tá? A Maria, ela já tem o nome da ajuda, só que a Maria aqui, ela precisa da ajuda, né Maria? Tá de barriguinha. Então, quem puder nos ajudar, gente, vamos participar, é importante. Ela mora aqui no bairro Planalto e precisa muito da nossa solidariedade, tá bom? Hoje, no quadro Solidariedade, Maria, a Maria da ajuda, que não é a Maria da ajuda, Maria que precisa de sua ajuda. A Maria da ajuda.